Iupi! Irmã, preparada para mais um vídeo? Claro que sim, Lili, vamos lá! Se inscrevam no canal e dá um like, amiguinhos! Olha que vídeo legal! Meu Deus, olha isso! Olha que engraçado esse vídeo! O presente da Rindina chegou, que legal! Vou chamar elas para ver! Marina, Elisa! Filhas! Papai está chamando! Verdade, Lili, vamos lá ver! O que foi, papai? Filhas, olha o que chegou para vocês! O que, papai? O que, papai? É o carro que a mamãe comprou para vocês e acabou de chegar! Que lindo! Que lindo, papai! Que lindo! Papai, eu vou andar primeiro! Tudo bem, ele pode andar! Vem, Lili, abre a porta! Aqui a porta! Isso! Aí você entra! Agora eu vou ensinar para você como é que funciona, tá bom? Tá! Primeira coisa que faz quando entra no carro é o quê? Botar o cinto! Exatamente! Muito esperto a você, hein? Vamos colocar o cinto! Deixa eu te ajudar! Isso! Primeira coisa é colocar o cinto! Pronto! Agora a gente vai apertar esse botão para ligar o carro! Aqui a gente liga o farol do carro! E aqui vamos tocar a musiquinha! Vamos pegar a música! E agora eu já saio brincando! Se divida, minha filha! Tchau, papai! Tchau! Ai meu Deus Limpa esse carro Limpa, por favor Irmão, irmão, não precisa parar Ei, ai meu Deus Ei, linda Ai, ai, ai 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 Ai Filhas, o que aconteceu? Por que esse carro tá andando sozinho atrás de vocês? Papai, papai, a gente não sabe o que aconteceu. A gente tava morrendo de medo. Deixa a gente ajudar vocês. Verdade. Minha filha, me ajuda, filha. Me ajuda. Tô indo te ajudar. Vai, filha, vai. Ai. Filhas, obrigado por ter me tirado debaixo do carrinho. Ainda bem que ele é de brinquedo. Ele não machuca. De nada, papai. Mas por que? Será que ele andou sozinho? Verdade. O carro deve ter vindo quebrado. Vou levar ele pra assistência. Ah, papai, mas a gente gostou muito dele. Oxa. Tchau, carrinho. Que barulho é esse de risada? Cari, por que você tá aí no seu negócio, não vou tanta risada? Eu também não sei. Eu também não sei. O carro não tá com defeito não, gente. Eu que tava com o tempo todo usando controle remoto. Ai, 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 seu menino danado. Eu pensei que o carro tava com defeito mesmo. Eu também. Mas já que ele não tá, papai, a gente já pode andar nele? Pode, claro. É, mas eu e você ali. Tá. Dessa vez eu divido. Ai, vou descar. Olha, irmã, que legal. As LOL Surprise e Movie Magic que nossa vovó nos deu. Verdade. Uau, irmã, vamos abri-las agora. Verdade. Vamos lá. Primeiro eu vou abrir essa. Ai, meu Deus. E agora vamos conhecer as nossas LOLs e as Sobrezinhas. Vamos. Uh, quantas. Meu Deus. Uau. Ai, olha que lindos acessórios das LOLs e as LOLs. Verdade. Ah, elas são muito bonitas. Olha essa cadeirinha aqui fofinha. E esse microfone. Ai, que lindo. Eu amei as nossas LOLs. Agora, bora abrir as outras LOLs Movie Magic. Vamos. Irmã, está pronta para conhecer as nossas outras LOLs Movie Magic. Prontíssima. Então, vamos lá. Um, dois, três e já. Olha, irmã. Nossas LOLs Movie Magic são muito lindas. Verdade. Que legal. E eu também amei que eu ganhei uma igualzinha a sua. Verdade, né? Sim. E, ó, eu gostei porque elas são lindas. E ainda vem com essa cadeirinha muito fofinha. E traga um batalho e ainda vem as duas amiguinhas. É verdade. Elas são amigas. Sim. Então, vamos brincar? Vamos. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. E dá o seu like. Like, like, like. Chua de likes. E compartilha esse vídeo com... Seus amigos. É, amigos. Então, tchau, gente. Beijo. Amamos vocês. Tchau, tchau. Yuppie.